Quando eu crescer, prometo que eu não vou deixar você. Você vai ter um quarto só seu. Vovô! Olha o que eu trouxe pra você. Mais só? Nas Óticas de Nis. Óculos completo, armação, mais lentes ou óculos solar da moda em 10x de R$14,90. E esse aqui, é pra quem? Ó! Ótica de Nis. Como você em todos os momentos da sua vida. Óculos.